Uma competição de vôlei movimentou a tarde deste sábado na Ponta Negra de Manaus. Sol forte e calor intenso. Nas areias do Complexo Turístico da Ponta Negra, a disputa foi acirrada. No último jogo das oitavas de final da bateria feminina, as baianas perderam para a equipe de Rondônia por 2x7x1. Uma das atrações do evento é a mineira Ana Patrícia, que com apenas 17 anos e com 1,94m de altura já conquistou até campeonatos mundiais. Eu comecei a jogar no passado e esse ano joguei 4 etapas sub-21. Estamos aí nessa última etapa de Manaus, sempre querendo dar o nosso melhor. Outro destaque da categoria é Duda Lisboa, campeã nas Olimpíadas Mundiais da Juventude. Os treinos são intensos, mas com diferencial. A mãe dela é a técnica e a rotina é puxada. No começo foi um pouco difícil, né? Que a gente leva um pouco de mãe para a quadra, ou então leva um pouco de técnica para casa. Mas a gente foi aprendendo ao decorrer desses anos todos. Eu digo que a idade não é nada, né? O que importa é fazer o que você sabe, jogar feliz, que as coisas vão fluindo. No masculino, os amazonenses também disputaram uma vaga. Eles ganharam por 2x7x0 contra os baianos. Tentar dar o máximo para ver se a gente consegue algum desempenho bom, chegar às quartas, chegar às semelhas, para ver se dá o nosso melhor aí. Dar o sangue em quadra, que está quente demais. Está quente para a gente que é amazonense, não é máximo para eles. Então a gente está usando esse calor a nosso favor. Esta é a terceira edição do Circuito Brasileiro de Voleibol Feminino e Masculino Sub-21. Desde o início do ano, o campeonato já passou por Brasília, Rio de Janeiro, João Pessoa, Vitória e Manaus recebe a etapa final. E nós temos a garantia da Federação Sul-Americana de Voleibol de fazer, nesse final de novembro, no final de novembro, o grande slam do Sul-Americano. Amanhã, a partir das nove horas, vão ser realizadas as quartas de final, semifinal e a grande final do circuito. A entrada é gratuita. A depressão já é considerada a doença do século. Segundo a OMS, é a quarta maior causa de afastamento do trabalho. Em Manaus, o Centro de Atenção Psicossocial tem quase 2 mil pessoas cadastradas para tratamento. Os nossos repórteres mostram agora o drama de quem convive com a doença. As causas da depressão ainda são investigadas. Mas quem nunca se sentiu triste, sem ânimo, pelo menos uma vez na vida. E isso pode confundir muita gente. Como identificar a diferença entre a tristeza que faz parte do dia a dia e a depressão? Tem sentimentos que são humanos. Um deles é a tristeza, né? Então, se você perde alguém, você está em luto. Você não está em depressão. A depressão, ela é um transtorno quando ela passa a prejudicar a sua vida, né? Quando você fazia as atividades, hoje você não quer mais fazer. Hoje, a depressão é a quarta maior causa de afastamento do trabalho. O transtorno é cada dia mais comum. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2030, ela vai ser a doença que deixa o maior número de pessoas incapaz no mundo. Saindo de quarto para primeiro lugar. Deise é policial militar e está afastada do trabalho há cinco anos. O diagnóstico? Depressão. No início, ela não aceitou. Mas a tristeza tomou conta da vida dela. E o quadro só se agravou. Só depois de um surto, ela buscou o tratamento. Eu percebi quando eu me vi no meio da rua, no trânsito, atravessando a rua, e me deu um branco. Me deu um branco, eu não sabia de onde vinha, nem para onde ia. Eu não lembrava o meu telefone, não lembrava o meu endereço. E eu fiquei ali no meio da rua. A depressão afeta as conexões cerebrais nas áreas relacionadas à concentração, humor e pensamento consciente. Ela pode estar ligada a outras doenças, como a bipolaridade. O tratamento só pode ser feito com medicamentos e psicoterapia. Os antidepressivos atuam normalmente no sistema dos neurotransmissores, na química do cérebro, né? Tentando regularizar o que está desbalanceado. As mulheres são as mais atingidas pela doença, especialmente durante o período fértil. E se acredita que a própria questão das alterações frequentes hormonais tem um papel de contribuição nisso. Em Manaus, o Centro de Atenção Psicossocial tem quase 2 mil pessoas cadastradas para tratamento. 70% dos casos são de depressão. A gente faz um acolhimento com qualquer terapeuta de referência. Ou psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, a nossa equipe. Apesar do número de atendimentos, a procura por tratamento ainda esbarra no preconceito. Esta mulher, que não quis mostrar o rosto, conta que levou 13 anos para aceitar a doença. O diagnóstico veio quando ela ainda tinha 17 anos. Eu não falo que eu tenho... poucas pessoas sabem, né? Porque, olha, vem olhar para nós como loucos. O CAPS realiza atendimentos de segunda a sexta, na rua Borba, na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. O tratamento é gratuito e sigiloso. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Você pode rever as reportagens em vídeo no portal Em Tempo. Também pode sugerir reportagens e falar com nossa redação pelo número do WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência. Aproveite o feriado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.